No vídeo de hoje nós vamos falar de um jogo muito caro, jogo que eu comprei custando 3 reais, um troco de pão, e por ser um jogo publicado pela Bugsoft e lançado em 2018, todo mundo nesse canal esperava que eu tenha aquele meu hate, quando eu fizesse um review desse jogo, mas será que esse jogo merece tanto hate assim? Assim, você vai descobrir isso logo após a intro. The Crew 2 é um jogo arcade de corrida que se passa numa versão em miniatura dos Estados Unidos. Eles pegaram o mapa dos Estados Unidos, fizeram alguns estados dos Estados Unidos e condensaram tudo num mapa, onde os jogadores podem competir em diversos tipos de corrida, seja utilizando carro, moto, barco e até mesmo avião. Pois é, você assume o papel de um piloto novato que deseja se tornar o maior campeão dos esportes a motor nos Estados Unidos, e para alcançar esse objetivo ele precisa de uma coisa muito importante na nossa sociedade atual, seguidores. E claro, para conquistar esses seguidores, ele tem que vencer as corridas. É a história mais sem inspiração e fútil que eu já vi na história dos videogames. Mas tudo bem, até porque são pouquíssimos jogos de corrida que realmente oferecem um modo história cativante que prende a atenção do jogador. E até porque também, segundo uma enquete que eu fiz na aba de comunidade deste canal, mais de 60% das 230 pessoas, ou seja, já não é uma amostra muito grande, realmente se importam com o modo história. Inclusive, quando eu falei desse mapa dos Estados Unidos, ele eu considero um dos pontos positivos de The Crew 3. Pois é, porque tem uma variedade muito grande de lugares, tem São Francisco, tem uma simulaçãozinha lá de Las Vegas, tem Miami, cada uma com suas características das cidades, não são cidades genéricas. E não é aquela imicidão de mapa que você vê um monte de árvore, como por exemplo é no Test Drive Unlimited. Então, parabéns para a Bugsoft, que conseguiu fazer um mapa bastante legal e um mapa longo, porque você pode se transportar de um lugar para outro. E se você decidir fazer isso, para percorrer esse caminho todo para você ir para uma outra atividade, eu te garanto que você vai ter vários minutos dirigindo em diversas estradas americanas. É um mini American Truck Simulator, só que de carro, barco, avião, motocross, you name it, you got it, como diriam os americanos. Inclusive, essas cidades, se você pensa que são cidades mortas, que você só vê carro quando você encontra com algum outro jogador online, não. Você está completamente enganado. Essas cidades, elas têm uma certa vida. Eu encontrei pedestres andando embora quando eu andava ali pela calçada, tentando atropelar os pedestres. A inteligência artificial deles me lembrou a minha época da minha infância, quando eu jogava Metal Madness. Nossa, é muito bizarro a inteligência artificial dos pedestres desse jogo. Inclusive, tem uma corrida de off-road que eu encontrei um crocodilo na parte onde eu passei com o meu carro na selva. Então, realmente, são mapas vivos, né? Que dá um aspecto de uma cidade em movimento e é um baita diferencial perto dos seus concorrentes, como, por exemplo, Forza Horizon. Lá no Forza Horizon, quando você chega numa parte mais urbana, você até vê pessoas na sacada dos prédios, você vê também nas esquinas. Você também pode se encontrar com alguma feira com um monte de pessoas aglutinadas. Mas repara que quando você vê essa aglutinação de pessoas, sempre tem um delimitador, algum objeto, que impede que eu de carro consiga ter acesso a essas pessoas. Para que justifique eles não terem programado a inteligência artificial para que você consiga ter acesso e atropelar essas pessoas. Nos festivais Horizon, é tanta gente que parece Lollapalooza. No teste da Iron Limited 2, que é um jogo de 10 anos atrás, também era limitada essa questão de pedestres. E eles apareciam em determinadas missões de pedestres isolados na ilha. Ou seja, o nível de vida e interação com a cidade no The Crew 2, é muito boa. Como também é muito boa, a variedade de corridas que o jogo se propõe a oferecer. Tem corrida de rua, tem corrida off-road, tem corrida freestyle, essas corridas freestyle, elas são corridas de manobras e acrobacias. Tem corrida aérea, tem corrida marítima e a primeira missão aérea, eu diria que parecia aquelas missões do Flight Simulator. E tem corridas pro racing, onde se concentram os melhores carros do jogo. Ou lanchas, como você queira. Tem carro de turismo e tem até carro de Fórmula 1 que lembra um Red Bull. E esses carros estavam inacessíveis até você chegar a um nível de super astro de popularidade. Mas você pode fazer um test drive nesses carros, e eu fiz nos carros de Fórmula 1, por exemplo. É uma dirigibilidade meio estranha e meio dura, sem contar que, muito bizarro isso, o cara tava dirigindo esse carro sem capacete. Voltamos aos anos 50, gente. E aí, Ubisoft não contou isso pra gente. Fora que tem corridas que parecem um triatlo. Ou, ora você tá de carro, aí você muda pra barco e no fim você termina pra off-road. O jogo, ele explora bastante essas transições dos tipos de corrida, desde o início do gameplay, de uma forma bastante fluida. A variedade das corridas, ela melhora com a medida que você vai se tornando mais popular e vai adquirindo seguidores. E que vai te bloqueando novos eventos, como, por exemplo, as corridas de motocross, que eu gostei bastante. E alguns eventos que lembravam que era dublê de filme, que precisava fazer manobras e marcar pontos com stunts e derrubando caixas. Parece o modo gincã do jogo Dirt. E outro ponto positivo é o nosso clube de membros. Nós temos um plano de clube de membros a partir de 2 reais por mês, que já vai te dar direito a participar da exclusiva Corrida dos Membros. Pois é, a Corrida dos Membros agora está em novo formato. Agora tem corrida no F1 23, tem corrida no F1 24 e vai ter corrida no Asseto Corsa sim! Três jogos pra vocês curtirem corridas exclusivas e concorrer a Gift Cards mensais. Tá esperando o que? É só clicar aqui no botão aí embaixo, seja membro! E agora nós vamos falar um pouco dos pontos negativos e o primeiro deles é no aspecto visual. A desenvolvedora desse jogo, que não é a Ubisoft, a Ubisoft é só a Publisher, ela focou muito mais na modelagem dos carros, que é onde justamente os jogadores vão prestar mais atenção. Os carros realmente têm bastante qualidade, apesar de não ter câmera on-board. Pois é, os seus concorrentes Forza Horizon e Test Drive Limits, você pode dirigir de dentro do carro, mas no Decru 2 você não pode. Apesar de não ser nada de vida ou morte, por não ser sequer um jogo sim marquente, é muito difícil de imaginar um jogo em 2K24, que você só ande em terceira pessoa, sendo que seus concorrentes, mesmo no segmento de arcade, ofereçam a opção de primeira pessoa. E também o aspecto visual das texturas, eu não senti que era tão alta qualidade assim, mesmo jogando com os gráficos no alto em 4K. Tudo bem, era um jogo de 2018, mas tem muitos outros jogos mais ou menos dessa mesma era, como por exemplo o Dakar, que eu mostrei para vocês, que não estava com um aspecto tão datado quanto o Decru. Eu diria que, graficamente, ele está mais próximo do teste da Rival Unlimited 2, que foi lançado 12 anos atrás, do que de um Forza Horizon. O próprio Forza Horizon 4, que foi lançado mais ou menos na mesma época do Decru, tem um aspecto visual muito mais chamativo. E é muito superior nesse aspecto. E outra coisa que também não me agradou foi esse tipo de transição pré-corrida, que eles utilizam um jogo de cores, e tem essa parte branca, que é esse chão branco, que pra mim dá uma ambiguidade, que ou você entende que é o branco da transição, ou parece que está faltando alguma coisa no mundo do jogo. Parece que o jogo está bugado. Até porque já vem do nome Ubisoft. Então você já pensa nisso como primeira probabilidade. E por ser um jogo da Ubisoft, a atuação dos personagens, isso, claro, estou falando da versão dublada, ela é flat e neutra. Como, por exemplo, acontece em um Watch Dogs 3. Se você quiser participar, precisa me mostrar do que é capaz. Te empresto um carro, mas você precisa pilotar. Tudo bem que não existe bem o modo história, porque o objetivo principal do jogo é ganhar seguidores, e pra isso você faz todo tipo de corrida, mas a atuação dos personagens, da interação, não passa nenhum tipo de emoção e vontade mesmo de você acompanhar essas cutscenes. As trilhas sonoras, bom, para o meu gosto musical, acho completamente ignoráveis. E na corrida de Las Vegas, parecia que quem estava comandando a setlist de músicas era o nosso querido DJ, Raul Boésio. Outra coisa que é ruim desse jogo é as microtransações. Vamos se esperar de um jogo da Ubisoft, né? As microtransações para você comprar jogos, porque eles são bem caros. Você tem o Crew Credits, que você ganha em desafios, e os Bucks é a grana do jogo, ou seja, você tem duas moedas dentro de um mundo do jogo que só serve para justificar uma maneira de colocar uma microtransação mesmo que seja para comprar itens cosméticos, por mais que o jogo te permita você comprar todos os carros utilizando apenas o Bucks. Então, para que serve o Crew Credits? É uma coisa que ficou para mim meio confusa e desnecessariamente intuitiva para o jogador. E claro que tem um sistema de danos que é bastante superficial, e isso é notável naquelas missões de você eliminar todos os seus adversários num tempo limite, mas também em outros jogos do mesmo gênero também não tem um sistema de danos tão espetaculares que você veja os carros despedaçando em pedaços. Não espere danos de BMG ou de Ratfest nesse tipo de jogo. Eu vou falar para você que por mais que eu não tenha conseguido jogar esse jogo por muitas horas, eu acho que eu joguei por três horas, até porque esse estilo de jogo para a audiência do meu canal não é um nicho que brilha tanto os olhos assim. Pensando nisso, eu particularmente não me senti estimulado a passar muitas horas capturando gameplays e investindo tempo para produzir esse vídeo. Apesar de que, enfim, o YouTube é imprevisível às vezes, às vezes esse vídeo vai bombar, né? É um jogo relativamente longo, de acordo com o How Long To Beat, você não consegue zerar ele em menos de 20 horas, considerando apenas as corridas principais. Agora, se você for um The Completionist, você quer completar 100% do jogo, não tem outra coisa que você não faça na vida, a não ser platinar jogos. Aí você espera que você gaste pelo menos 80 horas. E por conta desse pouco tempo que eu joguei o The Crew 2, também não consegui notar bugs realmente graves para poder fazer aquela clássica piada haha, bug soft. Se você considera comprar o The Crew 2, tenha alguns pontos em mente. Pode correr o risco que quando acabar essa promoção de 3 reais, e muito provavelmente, quando esse vídeo for pro ar, essa promoção já acabou, vai ter pouquíssima gente com quem você vai jogar online. Até porque, quando você concede um desconto de 95%, significa duas coisas. ou vai desativar esse jogo muito em breve, ou a empresa Ubisoft está desesperada para angariar uma grande base de players para as partidas multiplayer. Inclusive, se você entrar no Steam DB, você vai ali, você coloca o histórico de um ano, você vai ver que teve uma média de 600 jogadores. Aí, até que chegou essa baita promoção de 3 reais em setembro, e esse número saltou para 55 mil, mas você repara que esse número já está caindo de novo. Então, tenha isso em mente. E outra coisa que você tem que ter em mente antes de comprar o The Crew 2. O histórico da Ubisoft para jogos digitais é polêmico. Vamos lembrar, por exemplo, o The Crew 1, que foi lançado em 2014, o online, foi desativado no início deste ano, e há relatos de alguns jogadores que perderam o acesso do jogo. Eles não conseguiam jogar online. Ainda temos o diretor da Ubisoft falando que o jogo digital não é seu. Bom, realmente não é seu, é uma licença de uso, mas cuidado com as políticas dessa publisher na hora de você adquirir os jogos. Tanto é que eu não costumo gastar muito dinheiro com jogos de Ubisoft. Eu só pego com aqueles que são bem baratos. 20 reais, 30 reais no Nars. Me estourando. Agora, certamente, se você é um estilo de jogador que curte o Forza Horizon e o Test Drive Unlimited 2, é muito provável que você também goste de The Crew 2. Inclusive, gente, você sabia que a Ubisoft já desenvolveu jogos de Fórmula 1 no passado? Descubra por que o F1 Race Championship era um jogo que foi lançado nos anos 90 com os gráficos muito bonitos, tinha potencial, mas ele fracassou feio perto do Grand Prix 3. E também tem esse jogo de Fórmula 1 que está mais perto de um warm-up, né? Inclusive, esse jogo de Fórmula 1 da Ubisoft está mais concorrendo com o warm-up, né? Que nem licença dos carros oficiais tinham. Ambos os vídeos são verdadeiros clássicos desse canal que você não pode deixar de assistir. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí